Oi gente! Hoje eu resolvi reunir 6 dicas de como superar uma lesão. Vamos lá? Como muitos sabem, eu tive a síndrome do piriforme e tive a síndrome posterior do tornozelo, do impacto do tornozelo, enfim. Então eu resolvi listar 6 dicas sobre o que eu aprendi com a lesão. Primeira dica é, sentiu qualquer tipo de dor? Para. Para de correr na hora, porque não existe correr com dor. É errado. Mas May, por que você não parou de correr? Porque eu sou teimosa. Eu sou muito teimosa e eu achei que fosse passar de boa, essa dor ia passar e tal. Continuei correndo. A dor só piorou e me deixou fora das pistas durante 2 meses. Então a primeira dica é essa, você para de correr na hora que você sentir qualquer tipo de dor. A segunda dica é, pode parecer um pouco óbvio, mas vá ao médico, porque sentir dor não é normal, gente. Você precisa ir ao médico para diagnosticar o que você pode ter. Pode ser uma dorzinha que com gelo vai melhorar em 2 dias, como pode ser uma lesão, uma fratura, qualquer tipo de coisa. Quanto antes você souber tratar, mais rápido você vai voltar para as pistas. Eu, por exemplo... Demorei um pouco aí ao médico, né? Demorei mesmo. Foi errado. Mas eu fui... Foi rápida no médico, então? Não fui na rápida. Eu demorei. Levei esporro de coach. Indo no médico, ele falou que eu teria que ficar 2 semanas sem correr, para ver se a dor ia diminuir. E fazer fisioterapia. A primeira foi do plano de saúde, que eram muitas pessoas junto. Cada vez que eu ia era um outro profissional, então não era uma coisa muito focada em mim. Era uma coisa meio perdida, assim. Eu me senti meio largada lá. Então não deu certo. E só depois que eu encontrei uma fisioterapeuta muito boa, que é a da Nuzi, que ela está me tratando. E foi assim que eu consegui melhorar. A terceira dica é... Substitua o tipo de exercício, para você não perder seu condicionamento físico. Você pode conversar com o seu coach, ou a pessoa que te treina, ou o seu médico. E entender se você pode continuar fazendo outro tipo de exercício. Mas, May, você continuou fazendo alguma coisa? Sim. Depois de 2 semanas parada, eu consegui subir numa bicicleta. A minha coach falou, olha, você pode fazer uma bicicleta, um transporte, bem de leve. E se você sentir qualquer desconforto, você para. Eu não perdi tanto o condicionamento físico. Mas, de fato, a corrida exige muito mais de qualquer outro tipo de exercício. Pelo menos, para mim, foi assim. Então, quando eu voltei, eu ainda senti bastante dificuldade. Agora, você imagina se eu tivesse parada. Então, não usa essa desculpa para você ficar parada comendo pizza. Você pode continuar, de repente, fazendo outro tipo de exercício, para não voltar a estacar zero. Porque é muito mais sofrido depois. Eu já sofri, agora você imagina. Parada. Deus me liga. Quarta dica é fortalecer. Todo corredor precisa treinar musculação para fortalecer as pernas, fortalecer os braços, o tronco. Tudo é muito importante. Você está completamente alinhado para você conseguir voltar a correr. Até porque, né, gente? A gente que corre e é magrinha e tal, é muito difícil de ganhar corpo. Então, eu pensei. Bom, já que eu estou parada aqui, eu vou ganhar mais musculatura. Eu vou ficar mais forte. E, assim, eu vou voltar mais forte e evitar uma lesão. A dica número 5 é relaxe. Porque já que você não pode mais correr, ficar duas semanas parada ou o tempo que for, relaxe. Tenta pensar em outros tipos de atividades que você pode fazer. O que você fez durante esse tempo? Eu resolvi relaxar. Eu acordava um pouquinho mais tarde. Eu saía com o Stefano para beber a sexta-feira à noite. Porque já que eu não tinha longão no sábado, eu resolvia sair. Acordava, às vezes cedo ainda, mas lia um bom livro. E ler também me levava para outros lugares, assim, na mente. Então, me dava uma relaxada, sabe? Porque, às vezes, a gente também fica muito bitolado na corrida. Então, eu resolvi voltar e pensar em outras coisas. Sair com os amigos e tudo mais. E procurar ter satisfação em outros tipos de atividades que antigamente a gente tinha, né? Porque correr dá muito prazer. Mas fazer esses outros tipos de coisas também dão muito prazer. A sexta dica e última é... Quando você for voltar a correr, voltar bem devagar. Você vai falar que você voltou aos poucos? Voltei, gente. Voltei muito aos poucos. A minha coach, Filipa, passou exercícios muito, muito curtos. Por exemplo, 600 metros na areia. Aí, se eu sentisse dor, era por eu avisar a ela. Então, no primeiro treino que eu fiz de 600 metros, eu fiz 400 e saí chorando. Porque eu senti dor. E aí, eu falei, bom, eu vou parar porque se eu continuar pode piorar a minha situação. Tinha 600 metros. Consegui fazer sem dor. Ok, ótimo. Depois de um dia descansando, o segundo dia de treino. 800 metros. Era assim, gente. E foi bem sofrido. Mas foi muito aos pouquinhos. Por quê? Meu pé tava desacostumado a correr. Então, até ele pegar todo esse movimento, toda essa força de novo, foi custoso. E, às vezes, davam 3 quilômetros e eu ficava com vontade de correr mais e eu não corri. Então, tenha paciência. Por mais que você queira correr, já correu 3 quilômetros e queira correr mais, acha que dá, não vá. Vá devagar porque você pode voltar a estar casera. Então, gente, essas foram as 6 dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, seu comentário. Me fala como é que você fez pra enfrentar a sua lesão. Porque é muito importante eu saber mais sobre vocês também, tá? Um grande beijo.